Está na hora de comprar Copel? Será que ainda pagará bons dividendos? Hoje eu trouxe para vocês uma breve apresentação da empresa, logo depois da vinheta. No decorrer do vídeo, vou trazer precioteco, projeções futuras de crescimento, dividendos e valorização. Se você já ouviu tudo rico, dê seu like, compartilhe o vídeo e se ainda não for, e o vídeo chegar a algum valor, considere se inscrever no canal. Copel, a maior empresa do Paraná. Um dos maiores grupos integrados de energia do país. Presente em 10 estados. Reconhecida no Brasil e no exterior. Melhor governança entre as estatais. Corte de custos. Ganhos de eficiência. Baixo endividamento. Revisão do portfólio. Foco total em energia. Investimentos robustos. Valorização. Resultados. Recortes. Vinda de um grande ciclo em geração e transmissão, a Copel prioriza o investimento em energia limpa. Depois de adquirir o complexo eólico Vilas, acaba de incorporar os parques geradores Santa Rosa, Novo Mundo e Aventura. Inicia a operação do complexo Jandaíra com dois anos de antecedência. Assim como já havia antecipado a entrega da estratégica linha de transmissão Curitiba Leste Blumenau, que trouxe mais energia nas trocas entre o Sul e o Sudeste. A Copel cresce forte também no segmento de comercialização de energia no mercado livre. E investe pesado em distribuição, para crescer ainda mais em sua área de concessão, o Paraná. Estratégico para a companhia. Vital para o Estado. Que desde 2019, atraiu 120 bilhões de reais em investimentos. Para tanto crescimento, a Copel responde em duas frentes. Faz o maior programa de modernização de energia rural do país. Para garantir a expansão do agro paranaense. Um dos mais avançados do mundo. E implanta o mais ambicioso projeto brasileiro de automação de redes. Monitoramento total. Informações elétricas na velocidade da luz. Uma revolução na gestão da energia para os clientes. A Copel abriu seu capital em 94. Foi a primeira do setor elétrico brasileiro a estrear na Bolsa de Nova York. E desde 2002, está na Europa, via Bolsa de Madrid. A política de dividendos foi renovada. Os minoritários têm mais um assento no Conselho. Três novos comitês estatutários foram criados. Tudo para aumentar ainda mais a governança e a segurança dos investidores e dos clientes. Criada em 1954, a Copel é referência em sustentabilidade. No Brasil e no mundo. Pioneira em boas práticas ambientais e sociais. Compromisso firme com a economia de baixo carbono. Com emissões muito inferiores à média do setor. Uma empresa de energia limpa. Primeira do setor elétrico do Brasil a aderir ao Pacto Global da ONU. Tem um grande inventário social. Do respeito aos direitos humanos, ao código de conduta. E previne e combate desvios éticos à valorização dos colaboradores e as políticas sociais. Há muito tempo, a Copel faz o que se convencionou mais recentemente chamar de ESG. Respeito ao cliente. Inovação. Gestão de resultados. A melhor empresa de energia do Brasil em 2022. Movida a futuro. Copel. Pura energia. No destaque do primeiro tri de 2023, o EBITDA ajustado ficou em 1,6 bi. 10% maior comparado ao primeiro tri de 2022. A dívida do Copel está ainda saudável em 2,5 vezes. Já o lucro líquido ficou em 635 milhões. Porém, 5% menor do que o primeiro tri de 2022. Que foi reportado em 2022 em 669 milhões. Essa pequena queda foi devido a itens não recorrentes de R$ 32 milhões relacionados à depreciação e armatização. Se não fosse esses itens não recorrentes, teria um acréscimo no lucro líquido de 2,9%. Podemos ver aqui que, nesse primeiro tri, teve 5,2% de redução nos custos com o pessoal. Isso ajudará a melhorar as receitas nos próximos resultados. O aumento do EBITDA ajustado foi impulsionado pelo reajuste tarifário de junho de 2022 da Copel Distribuição. Com um efeito médio de 16,5%, onde o EBITDA ajustado foi de R$ 507 milhões no primeiro tri de 2023. Frente a R$ 387 milhões no primeiro tri de 2022. Somando R$ 120 milhões a mais. Já a Copel Geração e Transmissão somaram mais R$ 22 milhões. Assim, com esse reajuste, a empresa conseguiu mais 10% no seu EBITDA, saindo de R$ 1,4 bi para R$ 1,6 bi. Olhando aqui para o quadro de evolução do pessoal, desde 2018 a Copel vem reduzindo os custos do quadro do pessoal dela. Conseguindo 23% nessa redução. Assim, cortando esses custos, isso irá refletir positivamente nos melhores lucros que virão nos próximos resultados. A sua capacidade de geração está em 6,9 megawatts. Isso é muita coisa, visto que 1 megawatt equivale a 1 milhão de watts. Atualmente, a empresa conta com seu portfólio em 77% de geração hídrica, 6% em térmica e 17% em eólica. Vale lembrar que a Copel, com sua visão de longo prazo, vai buscar aumentar fortemente maior geração em energia renovável. Aumentando sua exposição em energia eólica e suas pares. E, consequentemente, reduzindo a exposição à hídrica. Assim, a Copel conseguirá ter maior controle de sua produtividade de energia em possíveis crises hídricas, igual aconteceu em 2020, se não me engano. No momento, o gráfico de lucro versus cotação mostra uma simetria dessavorável para entrar na empresa. Visto que as cotações estão muito acima dos lucros. Isso devido a toda a expectativa gerada com a privatização da empresa. Em algum momento, o lucro e a cotação vão se encontrar. Ou as cotações vão cair ou os lucros vão subir. Como é de conhecimento de todos, a política de dividendos da Copel, recentemente, foi alterada. Mostrando que, quando o lucro for positivo e a dívida menor que 1,5 vezes, ela pagará 65% do fluxo de caixa disponível. Que é o caixa gerado menos o CAPEX, que são os investimentos. Quando a dívida estiver entre 1,5 vezes a 2,7 vezes, pagará 50% do fluxo de caixa disponível. E quando a dívida estiver maior que 2,7 vezes, pagará somente 25% do fluxo de caixa disponível. O pélate médio da empresa nos últimos 10 anos está em 48%. Podemos ver que teve anos que o pagamento ficou na casa dos 25% a 30% e teve anos que ficou na casa dos 50% a 60%. Mesmo que a política de dividendos da Copel seja recente, podemos ver uma simetria próxima com a política atual nos anos passados. E, consequentemente, podemos esperar algo similar nos anos seguintes. Aqui nas projeções futuras, usei o último lucro líquido de 2022, que foi 1,150 bi. E para as cotações, usei o valor base de R$ 7,00. E acrescentando 10% de crescimento na empresa para cada ano nos próximos anos, projetamos um lucro para esse ano de 2023 de 1,275 bi. Com as cotações fechando a R$ 7,70. Logicamente que, com essa privatização em andamento, o valor fica muito incerto. Projetando um pélate de 25%, com um lucro líquido a 1,275 bi, poderá pagar R$ 0,12 por ação. Com um pélate de 50%, ela pagaria R$ 0,23 por ação. E com um pélate de 65%, pagaria R$ 0,30 por ação. Observando o sexto ano, com a empresa crescendo ainda os 10% ao ano, fecharia o ano com um lucro líquido de R$ 2,37 bi e a cotação a R$ 12,40. Com esse lucro projetado, o pélate de 25% pagaria R$ 0,19 por ação. Com um pélate de 50%, pagaria R$ 0,37 por ação. E com um pélate de 65%, pagaria R$ 0,48 por ação. Pessoal, essas projeções para o investidor de longo prazo que está buscando sua renda passiva sempre têm de ser revistas devido ao desenvolvimento da empresa ao passar dos anos. Aqui, eu sempre irei trazer as projeções para vocês estarem acompanhando e ver se a empresa está caminhando conforme as expectativas. Para chegar ao preço teto do dividendo, eu peguei a média do dividendo dos últimos 3 anos, porém, eu excluí o ano de 2021 devido a ter alguns itens não recorrentes. Dessa forma, temos um valor médio de R$ 0,48. Com esse valor médio e buscando um crescimento de 8% ao ano, exigindo um retorno de 12%, o preço teto fica a R$ 4,24. Exigindo um retorno de 10%, o preço teto fica a R$ 5,10. Exigindo um retorno de 8%, o preço teto fica a R$ 6,40. E exigindo um retorno de 6%, o preço teto fica a R$ 8,56. O cálculo do Valor, o retorno está em 3%, mostrando que a empresa está menos descontada, devido ao seu menor lucro e à grande valorização do papel frente às expectativas da privatização. Na raiva dos 40%, a Coppel não está com um bom equilíbrio entre lucratividade e crescimento, visto que quanto mais próximo dos 40%, mais equilibrada nesses dois aspectos a empresa está. Atualmente, mostrando essa soma de 21%, a Coppel não está com um grande crescimento e nem com grandes lucros. Já no valor justo, usando o método Graham, ainda mostra certo desconto com o valor justo a R$ 8,29. Sendo que no último pregão de sexta-feira, a empresa fechou o papel a R$ 7,77. Bom, gente, conseguimos visualizar que a Coppel paga dividendo com recorrência, porém seus lucros atualmente estão baixos devido a grandes investimentos e alguns itens não recorrentes. Além do cenário macro influenciar nas taxas, tem toda a situação da privatização de que distorce bastante o valor dos papéis. Então, seria a hora de manter, de esperar ou a hora de comprar devagar? Bom, eu tenho a Coppel em carteira e estou esperando o momento da privatização desenrolar. Pelo menos, sabemos que a empresa vem buscando crescimento ao longo dos anos e após concretizar a privatização, será muito mais eficiente, mais focada e certamente aumentará os lucros e teremos, possivelmente, dividendos generosos pela frente. E não vale esquecer, hein? Se você já é um futuro rico, dê seu like, compartilhe o vídeo e se ainda não for e o vídeo gerou algum valor para você, considera se inscrever no canal. Até breve!